Olá, terráqueo! Você sabia que quem assiste meus vídeos automaticamente sai da Matrix? Tá duvidando? O link tá na descrição, mas só pra quem não é covarde. O filho mestre Mikael não está supremamente ocupado senão com três coisas. A criação, a sustentação e a ministração. Ele não participa pessoalmente do trabalho judicial do universo. Os criadores nunca se assentam para o julgamento das suas criaturas. Isso é função exclusiva de criaturas com um auto-aperfeiçoamento e de experiência real com criaturas. Todo o mecanismo judicial de Nebadon está sob a supervisão de Gabriel. Os altos tribunais, localizados em Salvington, estão ocupados com os problemas de importância geral para o universo e os casos de apelação que vêm dos tribunais dos sistemas. Há 70 ramificações dessas cortes no universo e elas funcionam em 7 divisões de 10 sessões cada. Uma magistratura dual, consistindo em um juiz com antecedência de perfeição e um magistrado de experiência ascendente, preside a todas as questões de julgamento. Com respeito à jurisdição, os tribunais do universo local são limitados nas questões seguintes. A administração do universo local ocupa-se com a criação, evolução, manutenção e ministração. Aos tribunais do universo é por isso negado o direito de julgar os casos envolvendo a questão da vida e morte eternas. Isso nada tem a ver com a morte natural, do modo como prevalece em Urântia. Se a questão do direito de existência continuada da vida eterna todavia vier a julgamento, deve ser remetida aos tribunais de Orvonton. E caso a decisão seja adversa ao indivíduo, são executadas todas as sentenças de extinção sob as ordens dos dirigentes do supergoverno e por intermédio das suas agências. Uma falta ou deserção de qualquer dos filhos de Deus do universo local que ponha em risco o status e a autoridade deles como filhos nunca é julgada nos tribunais de um filho. Tal mal entendido seria imediatamente levado aos tribunais do superuniverso. A questão da readmissão de qualquer parte constituinte de um universo local, como por exemplo um sistema local, na irmandade da criação local, com o status espiritual pleno, depois do isolamento espiritual, deve ser efetuada em conformidade com a alta assembleia do superuniverso. Para todas as outras questões, os tribunais de Salviton são definitivos e supremos. Não há apelação nem escapatória das suas decisões e decretos. Embora possa parecer que algumas contendas humanas às vezes sejam julgadas de modo injusto em Urântia, de fato, a justiça e a equidade divinas prevalecem no universo. Vós estáis vivendo em um universo bem ordenado e mais cedo ou mais tarde, podeis confiar que sereis tratado com a justiça devida e até mesmo com a misericórdia.